Estamos de volta com o Bande Cidade e uma idosa de 68 anos morreu esta manhã depois de ser atropelada por um ônibus em São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida pelo coletivo ao tentar atravessar a rua no cruzamento das movimentadas avenidas Miguel Naked e São João, no bairro Jardim das Colinas, zona oeste da cidade. O motorista tentou frear, mas não conseguiu e ela morreu na hora. Por meio de nota, a empresa SANS Penha lamentou o ocorrido e informou que no momento do acidente o sinal estava verde para o fluxo de veículos e que, segundo testemunhas, a vítima falava ao celular. Um outro acidente mobilizou diversos setores de salvamento e resgate em São José dos Campos, mas na zona sul da cidade tudo não passou de um treinamento. Quem passou pela Avenida Bacabal, na zona sul de São José dos Campos, se deparou com um grave acidente de carro nesta manhã. Uma colisão frontal entre dois veículos deixou sete pessoas feridas. As equipes de resgate tiveram trabalho para retirar as vítimas que ficaram presas nas ferragens. A minha mulher me ligou falando que tinha acontecido um acidente horrível na Estrada Velha. Aí eu vim aqui e falei para ela não ficar olhando. Calma, tudo não passou de uma simulação. Hoje as vítimas eram voluntários, mas os acidentes são uma realidade que preocupa os órgãos que atuam nessas ocorrências. Entre abril e junho, 32 pessoas morreram no trânsito de São José dos Campos, segundo dados divulgados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito no estado de São Paulo. Mesmo número de vítimas do mesmo período do ano passado. Por isso, a ação buscou chamar a atenção da comunidade para a importância de dirigir com segurança. A ideia realmente é impactar. A ideia mesmo, a imagem ela fala muito por si só. É conscientizar, alertar que se ela não atender as normas de trânsito, ela pode se causar e pode se machucar. O simulado também é o treinamento para as equipes de socorro de vários órgãos. Todas as equipes trabalham em conjunto para melhorar o atendimento às vítimas em ocorrências reais. Enquanto os bombeiros resgatam os feridos, equipes do SAMU e da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra fazem os procedimentos de primeiros socorros. Também participaram da simulação a Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Estadual, Departamento de Estradas de Rodagem, Grau e a Polícia Militar com o Helicóptero Águia. Está o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Mobilidade Urbana, está o pessoal da Guarda Municipal, Defesa Civil, a Secretaria de Proteção ao Cidadão. Todos eles com o mesmo foco, com o mesmo objetivo de orientar a população, conscientizar a população que usa o celular ao volante, excesso de velocidade, injeção de bebida alcoólica ao volante, é um risco grande potencial, não só para ele, mas com outros que estão aí ao redor dele. Eu acho que é muito importante, sim, esse simulado para a população, para estar conscientizando todo mundo. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo. Informações da Somar Meteorologia. O sol voltou a aparecer, mesmo que de forma tímida, em toda a região. Com isso, as temperaturas ficam um pouco mais altas. As máximas na Serra da Mantiqueira chegam hoje aos 16 graus. No vale, os termômetros atingem 20 graus em Cunha, 22 em Natividade da Serra e Bananal e 23 graus em Taubaté. No litoral norte, Ilhabela terá até 19 graus. Em Ubatuba, máxima de 24. O Guaratinguetá tem muitas nuvens hoje à tarde, máxima de 23 graus. A partir de amanhã, o sol prevalece, mas as mínimas vão se manter na casa dos 13 graus. Nada de chuva. Caraguatatuba tem hoje sol entre nuvens. Amanhã, o tempo abre de vez e a máxima chega aos 24 graus. O Bande Cidade faz mais um rápido intervalo e no próximo bloco, a baixa temperatura aumenta o desemprego nas cidades do litoral norte. E tem ainda a tradicional festa do Carreteiro em Aparecida. Os detalhes, já já. Voltamos em instantes. Agora, 1h06. E aí E aí E aí